e salve rapaziada beleza vamos fazer aquela caçada game agora galera lembrando a vocês deixar um recadinho para vocês aí certo se protejam galera usem máscara é chato não é chato usem máscara aqui ó álcool gel compra essa parte aqui pendura na mochila ó proteja mano proteja porque tem muita gente perdendo a vida por bobeira entendeu recado importante aí se proteja beleza preocupação eu vou em feira livre mas eu tenho tipo assim uma cautela eu não fico ali dando mole tirando a máscara entendeu por isso que alguns vídeos eu não tô tão comentando tanto tô comentando agora porque não tem tanta gente aqui o meu redor correto mas de qualquer forma recado que eu deixo para vocês usem máscara compre esse álcool já é barato cara melhor do que você parar na UTI e fica aí internado e de repente perder sua vida aí beleza galera e também vocês aí que deixa aquele like você é novo no canal aí se inscreva no canal ativa notificações vamos ver que a gente vai arrumar hoje beleza nos vemos lá valeu salve rapaziada beleza eu vai trazendo mais vídeo para vocês aí galera caçadinha de leve aqui tô com cara da minha princesa Andalu oi então estamos aqui dando uma olhadinha ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui na feirinha se tiver alguma coisa interessante a gente dá uma olhada beleza como eu cheguei agora galera vou futucar os negócios aqui ó divisor hdmi aqui ó aqui é do bom hdmi street x entrar de duas saídas 5 volts legal hein legalzão isso aí ó o show da exército alguns livros aí alguns filmes né muita coisa aí ó jogos de pc ele até vi o preço of peça e a pc bora fica parando não velho a feira grande o bagulho que é louco pô que é uma vida louca mas olha qualquer coisinha eu vou dar retornar com vocês aí beleza galera se tiver alguma coisa interessante eu vou filmar a feira não toda não que eu vou só mostrar alguns trechos só para poder e é muita parte que não tem nada muito repetido né então tem coisa que é mais minuciosa prestar atenção não é o carregador de três pontos ali ó é legal e daqui a pouco eu volto aí é rapaziada encontramos aqui na feira até a chapeuzinho vermelho passeando ali ó é rapaziada peguei ó luminária zinho 10 prato bonitinho de madeira colocar lá no cenário para ajudar a iluminação né aí você reclama aí tá escuro né calma tá ajeitando beleza isso aí não é meu o cara mandou vender para ir por 20 anos não tá funcionando não sei só ligar ali pra ver ligadinho na tomada ali pro cara aí ó aí ó ligar 75 pode ligar aí irmão pode ligar o negócio aí pra ir ver aqui? 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 o colega meu falou que tem que estravar ela está lá na travada na hora aqui vem cá ó o que é que eu fiz ó olha lá na travada ela não tá retornando ó 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 não 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 é uma fita que quebrou isso aqui é pra regular o papel pra regular o papel tá aqui ó isso aqui tem uma fita que puxa ela assim ela vem e ele corre aqui por dentro mas não foi tirada aqui pra 2020 não ela quebrou ela deve ser quebrada quebrou o que? me mexe quebrada aí eu entendo como é que eu vou te mostrar do lado dentro? não desce aí ele corre aqui dentro pode ser uma máquina guardada vai pra lá e pra cá e vai lá em baixo vai fazer os outros 5 a 5 eu levo 5 Oi rapaziada, quem a raiz sabe né? Olha rapaziada, o papel de feijos transparente lá, legal Olha rapaziada, o cara aqui é ventão, é da Frozen, eu sei, mas... Ah, é uma merda Então rapaziada, finalizando aí galera, peguei um container grandão Passei na loja próxima galera, esse container aqui, igual esse aqui, tá 60 reais Esse daqui no caso, ele é da Disney Eu não sei qual é essa princesa aqui não galera, mas... Deixa nos comentários aí, eu não sei não, mas é princesa, é Disney, tá escrito Disney aqui ó Disney Aí eu paguei vintão nesse container, pra mim guardar meu negócio de videogame, esse bagulho é bom Esse controle aqui, eu esqueci de gravar, quase no finalzinho da feira lá né? Paguei 3 conto nele, eu gostei dele porque... Ele é USB, se eu for jogar em... Aquele box TV, ou algum aparelho que... Ou um computador mais simplesinho, ele é... Ele é direto pro gameplay né? Então não precisa de driver né? E ele tem função turbo, automático, um monte de função É como se fosse o controle do Play 1 né? Na verdade né? E eu achei ele bem gostoso pra jogar 3 reais nesse controlezinho O container tá perfeito estátua, tá meio empoeirado 20 reais E essa luminária aqui que eu... Que é de madeira bem bonita, dá pra dar um trato nele E ajudar na iluminação dos vídeos aqui né? Quando for fazer né? Eu paguei 10, então é... 30... 30... 33 reais que eu paguei aí na... Nessa caçada aí Bem galera, finalizando por aqui, espero que vocês tenham gostado Não esqueça, tem outros itens que nós adquirimos também Tem vezes que eu adquiro itens galera, em outros lugares também E tem lugar que eu não gravo Não gravo por quê? Que a pessoa não se sente invadida Acho que a gente tá gravando pra roubar Não sei o que a pessoa pensa Mas tem lugar que eu não gravo Mas eu mostro o item e conto como foi a história Depois de cada item, beleza? Galera, para mais vídeos como esse Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Beleza galera? Peço a vocês aí, muito obrigado por ter assistido o vídeo daqui Não esquece de deixar aquele like Tamo junto, até o próximo vídeo galera Valeu, fui! Aqui cabe duas lâmpadas tá galera? Tem que fazer a fiação e a parafusar, né? Onde eu faço... Tutoriais, as vezes eu conserto o videogame Preciso de bastante iluminação pra enxergar, pra soldar e... Vai ajudar bastante Valeu galera, deixa aquele like Tamo junto galera Fui!